Música Juntos por uma causa É diretamente do Abrigo dos Animais Abandonados Acerca que iniciamos mais um episódio especial do Liga da Fundação Coluído pela campanha Não me deixes fora de jogo que está em marcha e a cair à mudança Acompanha-nos nesta viagem repleta de momentos especiais para os nossos amigos de quatro patas O mês de outubro foi dedicado à campanha Não me deixes fora de jogo uma iniciativa da Fundação do Futebol, Liga Portugal BetClick e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas O futebol profissional uniu-se assim numa mensagem de sensibilização contra o abandono de animais, de companhia e promoção de adoção responsável Foram vários os amigos de quatro patas que esperam em instituições locais a oportunidade de serem adotados a acompanharem o momento da entrada das equipas em campo Também tu podes garantir o reforço que precisas através do portal adoçãoanimal.ligaportugal.pt Faz a diferença e adota com responsabilidade Só para quem ama verdadeiramente os amigos de quatro patas Esta é uma frase utilizada habitualmente por Luís Freitas Lobo na narração dos jogos e que ganha especial significado na sua vida O comentador nutre uma forte paixão por animais de estimação e abriu-nos as portas de casa para conhecermos aquilo de que melhor tem na vida As suas três cadelas adotadas Mais do que eu os resgatar São eles que depois vão resgatar o melhor de mim Entendes? São eles que resgatam o melhor de mim Eu apanho-os da rua, é verdade Mas são eles depois que nos dão muito mais E buscar um animal que está desprotegido Dá-lhe essa proteção Tens um amigo para a vida Um testemunho marcante e que ficou complementado com este momento único na narração do Gil Vicente Futebol Clube Estrela Amadora Contou com a companhia muito especial da Jolie que instantes antes havia entrado em campo O Futebol Clube Aroca não deixou os nossos caninos fora de jogo e realizou também uma visita ao Canil Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria Momentos de convívio e que pretenderam, acima de tudo sensibilizar para a adoção destes patudos O reforço de que tu precisas pode mesmo estar aqui São sempre iniciativas e experiências muito boas, enriquecedoras Eu próprio, desde pequeno, sempre tive cães Sempre tive animais Sempre foi uma ligação única, por assim dizer E é sempre um louvar quando há estas iniciativas E fiquei feliz de poder ter sido eu a vir cá As nossas companhias de quatro patas A companhia que nos fazem, a amizade que nos dão Tudo É incrível e eu aconselho, claramente, a cadota E no final, quando esta iniciativa acabar Não seja única, para o ano se possa repetir Mas esperemos que tenhamos estes resultados que pretendemos Não me deixes fora de jogo De Aroca a Guimarães Também o Vitória Sport Club quis fazer a diferença E proporcionar momentos diferentes Mas que, acima de tudo, sensibilizem e promovam a adoção responsável De animais de companhia Desta feita, o treino dos conquistadores Foi invadido pela ternura dos cães do Centro de Recolha Oficial de Guimarães É caso para dizer Difícil é mesmo resistir-nos Carl é sempre feliz quando tu chegas a casa Ele é sincero É uma coisa que nos falta hoje em dia Por isso é a melhor coisa que nós podemos ter É ter um amigo Porque isso é o melhor amigo para mim Não me deixes fora de jogo O Conselho da Administração da Fundação Não quis deixar também os nossos amigos de quatro patas fora de jogo Nelson Pereira foi por isso a jogo no abrigo dos animais abandonados Acerca, na Póvoa de Varzim Instituição responsável pelos cães Que entraram em campo no moreirense futebol clube Santa Clara O antigo guarda-redes fez por isso mais uma defesa pelas melhores causas Conviveu com os caninos deste espaço Que esperam por uma adoção responsável Deixou-nos o seu importante testemunho Por esta causa E ficamos a saber mais Sobre o processo de adoção E todos os seus requisitos Sabendo que eles aqui estão bem cuidados E estão a ser preparados Para quando forem para uma nova família Estarem em condições ótimas Pois o apelo fica E é essa a sensibilização que fazemos nesta altura Foi amor à primeira vista Seguimos para duas histórias com final feliz E com adoções consumadas Mário Feteira, adepto do futebol clube Alverca Associou ao encontro dos ribatejanos Diante do futebol clube na Fiel O momento de entrada em campo de cães Do centro de recolho oficial de Vila Franca de Xira Sensibilizou-o a adotar um amigo de quatro patas Antony Carter e Sema Velásquez Apadrinharam este momento único E o pequeno e recém-batizado Mufasa Tem agora um novo lar Onde o esperam muito amor e carinho Já em Viseu Foi também graças às campanhas de adoção animal Que Paulinho, jogador do académico Teve a oportunidade de conhecer o seu novo amigo Para a vida toda Acompanhamos o momento da adoção No cantinho dos animais abandonados de Viseu De onde saímos de coração Completamente cheio É uma iniciativa muito boa E acho que quem tem possibilidades De ter animais É sempre bom visitar estes Estes sítios E se virem algum animal que gostem Acho que faz todo sentido adotar Jogar para mudar Foi sob este modo Que a Fundação do Futebol Entrou em campo E se associou à campanha Do Banco Solidário Animal Promovida pela Animal Life Nelson Pereira Membro do Conselho de Administração Da Fundação do Futebol Deu a sua preciosa colaboração E ajudou na recolha e doação De bens para os nossos amigos De quatro patas Que mais necessitam Junta-te a nós E faz a diferença Pela causa da Animal Life Em www.donativos.animalife.pt Para nós é muito importante Esta iniciativa Porque conseguimos fazer chegar Muita comida aos abrigos Que tanto necessitam desta ajuda E que os portugueses podem De uma forma bastante prática Contribuir junto dos seus permacatos locais E a Fundação associou-se Eu também É com muita honra Que cá estou E esperemos Que consigamos todos Contribuir o mais possível Presentes pelas grandes causas A Fundação do Futebol Deu o pontapé de saída No projeto de atribuição De bolsas de futebol De formação Com a Futebol Clube do Porto Dragon Force A ser a primeira escola A receber esta iniciativa Assim a Fundação Esteve representada Pelo seu coordenador Luís Estrela No treino Dragon Force 2024 Que decorreu no passado Dia 28 de setembro A Liga Portugal É conhecida por criar o talento Muitas vezes por tal E os seus clubes Mas na sua essência O objetivo aqui é Ajudar que a discriminação Social e financeira Não seja um filtro E o facto de a Dragon Force Social Apoiar e criar bolsas Para estas crianças Permite que elas participem Em todos os eventos Dragon Force E possam desenvolver Estas competências Dessa maneira Arte e futebol Uma dupla inesperada Para nos fazer pensar Numa iniciativa Que visa combater O estigma Sobre a saúde mental E sensibilizar Os adeptos E familiares Para um problema Que é real E não se compadece Com vergonhas O Estoril Praia E a Manicómio Estabeleceram uma parceria Que resultou No terceiro equipamento Dos Canarinhos O protocolo Com o espaço De criação artística Que cruza arte Saúde mental E direitos humanos Resultou na criação De uma parceria Impar No futebol nacional Esta engloba Consultas de psicologia E psiquiatria No estádio António Coimbra da Mota O lançamento Do terceiro equipamento E apoio Aos jogadores E staff do clube Não queremos fazer Uma coisa que vá Para além De um simples equipamento Mas que abra aqui Todo um novo Mundo de possibilidades E também levantar Aqui um bocadinho O véu Sobre a saúde mental No desporto Queremos criar condições Para que todos os pedros Da nossa sociedade Podem ter uma boa saúde mental E claramente O desporto é uma delas Sempre foi o nosso foco Também trabalhar no desporto A fantástica resposta Do futebol profissional À vaga de incêndios Que assolou o país Valeram distinções A presença académico E Fundação Sporting Os vizienses Destacaram-se Com a homenagem Aos 20 concelhos O plantel dos viriados Abedicou do nome próprio Nas costas das camisolas Para exibir o nome Dos municípios Mais afetados Pelo fogo Já a Fundação Sporting Foi premiada Com a iniciativa A família SCP Estará sempre aqui Maria Elvira Do 82 anos Perdeu a casa Nos incêndios De Albregaria Velha E assistiu pela primeira vez A um jogo Do Sporting Clube De Portugal Em Alvalade Onde foi recebida De uma maneira Inesquecível O Boa Vista António Oliveira Esta distinção Demonstra A importância Que o futebol tem E as suas instituições Também Em promoverem As causas sociais Relevantes O Boa Vista Fará sempre Parte De campanhas Desta Porque isso São boas causas Que o Boa Vista Defende E sempre que se precisa Boa Vista Será presente O mês de outubro O mês de outubro Foi como habitual Destinado ao combate E sensibilização Contra o cancro Da mama Uma vez mais Os emblemas Do futebol profissional Levaram a cabo Diversas campanhas Com o intuito De alertar Para a necessidade E importância Da prevenção E diagnóstico Através de camisolas Cor-de-rosa Acompanhadas De nomes De mulheres Que venceram Esta doença Utilização De laços Cor-de-rosa Visitas A institutos Oncológicos E universalização Da cor rosa A todas as esferas Do clube Não faltaram Iniciativas Disruptivas E que demonstraram Bem a força Do futebol profissional No seu compromisso Social A Fundação Do Futebol A Allianz E a Just a Change Levaram a cabo A realização De uma nova Ação De voluntariado Uma equipa De colaboradores E voluntários Destas duas instituições Juntou-se ao embaixador Da Liga Portugal Cleber Numa emocionante Viagem Até ao Estoril A Fundação O Século Instituição De Solidariedade Social Foi o palco Onde esta equipa De luxo Operou A reabilitação Da ala Casa do Mar Eu como representante Dos embaixadores Da Liga Respondendo por eles O que puderem contar Da nossa parte Pode ter certeza Que estaremos aqui Para ajudar De qualquer forma Que for possível Para que eles possam Estar felizes Então é isso O que precisarem Podem contar conosco O que estaremos aqui O resultado final Mostra uma nova vida Do espaço E a certeza De que esta sala É agora um local Com melhores condições Para receber as crianças E jovens Desta instituição Continuamos a seguir Com muita paixão O mote Um mês Uma causa De coração cheio Depois de uma viagem Tão comovente E com os nossos amigos De quatro patas Prometemos voltar em novembro Com novas causas E iniciativas O nosso compromisso Será o de sempre Jogar Para mudar A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Obrigado.